E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo, hoje será pra vocês mais um unboxing aqui no canal, dessa vez um unboxing só voltado ao Super Dragon Ball Heroes. Eu comprei alguns itens aqui que eu achei muito interessante comprar, principalmente em relação ao Goku Black mascarado. Eu comprei tanto uma cartinha dele, que eu vou mostrar pra vocês logo mais, como também eu tô aqui com uma espécie de caderno, que é conhecido como o Binder, onde você pode colocar as suas cartas do Hero, você pode guardar pra ficar num lugar mais organizado, acho que tá interessante. Fora que também esse Binder aqui, que eu vou mostrar pra vocês logo mais, ele tem algumas cartas especiais que também são incluídas, tá muito interessante. Mas vamos então começar primeiro com a carta do Goku Black Rose mascarado que eu tenho aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui que vocês virem aqui na frente, olha que coisa bonita. Simplesmente majestoso, ou melhor, Subarashi, é até maneiro que ele tem a transformação, então ele começa na forma base e depois ele pode se transformar no Super Saiyan Rose 3, é muito maneiro isso aqui, cara, muito legal. Aqui tem também algumas informações atrás, tá tudo em japonês, mostrando as partes da transformação e tudo mais. Pena que eu não sei ler japonês ainda, mas é bem interessante, é bem legal, essas cartas do Hero são sempre uma coisa bem bonitona. Até mostrar pra vocês galera, isso aqui veio tudo do Japão, são direto do Japão, fiz algumas encomendas e tal. Assim como fiz com aquela carta do Goku, Shin Superior e Vegeta Blue Evolution, tem um outro unboxing que eu mostrei só essa carta aqui. Mas agora então vamos aqui mostrar essa parte do Binder, que eu acho que é o mais interessante. Como vocês podem ver galera, a arte é simples e sensacional, tem um Goku Shin Superior, o Vegeta Super Saiyan Blue, que eu acho que tem a forma Bely Berserk, que ele tem no Heroes. E justamente temos aqui o próprio Goku Black mascarado. Aqui ele mostra algumas cartas que vem também inclusas, que estão logo atrás, vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver aqui. Tá bem aqui as cartas, tem aqui também do Hearts, que é um personagem do Heroes, que tá aqui embaixo, mas tá tampando aqui uma parte. Mas tem aqui o Goku Shin Superior, Preságio, e o Vegeta Blue com esse traje aí do próprio Heroes. Eu vou falar o seguinte, eu vou até aqui rasgar, que na hora já deixa um pouquinho rasgado pra facilitar pra gente pro unboxing, né. Então agora fica bem mais de boa. Agora eu vou abrir isso aqui, até ficar separadinho essa parte das cartas, tá interessante, ó. Tá tudo separadinho no livrinho, até caiu aqui. Ó, tem aqui ó, Hearts, Vegeta Blue e Goku Shin Superior e Preságio, bem maneiro. Também como vocês podem ver que caiu as outras páginas aqui do Binder, pra gente poder encaixar. Então aqui a gente coloca algumas cartinhas, o que é bem maneiro. E só pra aproveitar e tirar essa parte aqui, ó, que é tipo uma capinha mais ou menos. Deixa eu ver se a gente tá até bloqueando de abrir. Ah não, tá bloqueando não. Olha que legal, até que é a corporação capa. Até vou remover essa parte aqui de baixo. Pronto, bem melhor. Aí agora é o seguinte, temos aqui a parte do fichário. Vou precisar ver como que eu vou encaixar isso aqui. Preciso ver aqui com um pouquinho de calma. Vou pegar aqui uma página, por exemplo, vou pegar essa própria página aqui, a primeira que tem as cartas promocionais. Deixa eu tentar aqui encaixar no fichário. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui, deixa eu ver como que abre. Eita, porque que difícil de abrir. Não sei se também tem uma trava, talvez acho que é isso, deixa eu ver. É isso mesmo, é tipo uma travinha. Agora eu vou então encaixar. Deixa eu colocar direitinho em cada buraquinho, aí perfeito. Ó, já ficou aqui, ó, certinho, ó. Bem legal, são quatro cartas por página, acredito eu. Não sei se tem também atrás, se dá pra encaixar. Deixa eu ver. Não, pelo visto não, não dá pra encaixar atrás. É só na frente mesmo, o que é uma pena. É uma pena, seria legal se tivesse. Eu até vou ver assim, deixa eu te falar o seguinte, até vou aproveitar pra colocar uma carta que eu tenho aqui, aqui dentro, pra ver se ela encaixa direitinho. É, no caso eu vou pegar essa carta aqui do Goku Black, por exemplo, que eu fiz o unboxing há uns anzinhos atrás. Eu quero ver se ele consegue entrar com esse protetor que eu coloquei antes. Não sei se ele vai conseguir entrar. Deixa eu só tentar aqui rapidinho. Vamos ver se vai. Eu acho que talvez eu tenha que tirar a proteção. Deixa eu ver. É, não vai dar. Eu vou ter que tirar mesmo o sleeve aqui do Goku Black. Vou ter que deixar ele sem. E aí eu consigo encaixar. Deixa eu ver. Ah, entra certinho, ó. Fica perfeito. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica, ó. Bem legalzinho, ó. Fica ótimo. É uma ótima forma de você poder guardar as suas cartas, né, do Heroes ou até mesmo qualquer outra carta de coleção. É bem legal. Até vou aqui aproveitar pra travar, ó. Melhor ainda, ó. Fica certinho. E aí eu posso tentar aproveitar e colocar as outras cartas. Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso rapidinho, galera. Deixa eu só remover aqui todas as proteções de cada carta. E aí eu vou mostrar pra vocês como que fica aí o livrinho, né, o caderno em si. Prontinho, galera. Demorei um pouquinho, mas consegui aqui encaixar as cartas. Agora temos aqui a primeira página, que é a carta do Goku Black, mais as três cartas promocionais, né, que eu tinha mostrado antes. Então eu vou mostrar pra vocês aqui a parte de trás das cartas. Então aqui vocês conseguem ver um pouco as informações. Então achei interessante que ele fala aqui, tanto o Goku, o Shin, o Superior Presságio, como o Hards, os três, eles têm algum tipo de combinação, né. É um tipo de informação bem legal aqui pra quem for jogar no Japão. Então bem maneiro. E aqui agora tem a minha segunda página, que eu deixei aqui só com as outras cartas que eu obtive aí, ó. Então tem o novo Goku Black Mascarado, que também deixei pra esse unboxing. O Goku e Vegeta, o Goku de Superior e Vegeta Blue Evolution. Aí tem as cartas que eu já cheguei a fazer um unboxing mais antigo. Então tem o Broly, junto com a Shilai e o Lemo. E o Gojeta DBS em Super Saiyajin. Bem legalzinho, né. Eu vi que até tem mais páginas, tem bastante páginas aqui que tá aqui guardadas. Então é bem legal que caso eu for comprar mais pra frente essas cartas, eu posso começar a acumular. Então vocês podem ver aqui, ó. Tem uma página com bastante. É bem legal. Então se eu for pegar mais cartinhas do Heroes, eu vou guardando aqui. E fica uma ótima forma você poder colecionar, né. E guardar no lugar sem que você acabe perdendo, né. Ou algo do tipo. Então fica realmente bem legal no geral. Ó, galera. Eu também quis mostrar pra vocês a parte de trás aqui do Binder. Que é muito legal. Mostrando aí os personagens principais que aparecem em Dragon Ball Heroes, né. No momento atual que tá tendo aí o anime. Temos aí o Tullys na sua forma de Saiyajin Maligno. Se não me engano o nome da forma é lendário, Saiyajin Maligno. Temos aqui o Kamba em Super Saiyajin 3. Bem bonitão. Temos o Céu que ele tem algum tipo de aparição. Que eu não entendi até agora o que acontece. Eu preciso até acompanhar o anime pra ver o que tá acontecendo. Temos também aqui o Hatsu, né. O Hearts, né. Que também tem uma carta que eu não sei pra vocês. E temos aqui o Guerreiro Misterioso. Que todo mundo já especulou que seja provavelmente o Bardock. Então bem interessante aqui. Então ficou bem legal. Tanto a parte da frente como a de trás. É, finalmente ficou bem maneiro. Mas enfim, gente. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing aí. Envolvendo os Dragon Ball Heroes. Bem diferente e tal. Eu sempre acho muito maneiro, né. O Dragon Ball Heroes. Até espero que um dia eu consiga ir no Japão. Só pra conhecer o arcade. Vai ser muito maneiro. Mas é que eu vou pegando alguma cartinha ou outra. Só pra colecionar. Porque eu sempre fui fã de colecionar cartas. Mas agora, galera. O que é isso de vocês? Comentem o que vocês acharam desse unboxing. Só voltando ao Dragon Ball Heroes. E caso você não estiver inscrito aqui no canal. Se inscreva. Se quiser conferir mais novidades. No Teaser Gameplays. Voltado aos jogos de Dragon Ball. Jogos console. Ou jogos mobile. E é isso, galera. Valeu. E até o próximo vídeo. Beijo.